E aí pessoal beleza com mais um vídeo e hoje eu estou aqui para mais uma atualização semanal atualização do eFootball o eFootball 4.1.0 o eFootball 2025 como você queira chamar né aí você escolhe a maneira que você quer chamar o nosso joguinho maravilhoso a atualização aí toda quinta-feira estou com um novo jeito aqui então parece que eu tô dentro de um lugar mas vamos lá vou ajustando aos poucos aí já dá para ver aí que temos o show time aí dos melhores do mundo né finalização fenomenal ali do do e é do caramba o meu fenomenal do Real Madrid supele caraca fogo aí tem um outro aí que foi o melhor do mundo né o balandor ou bola de ouro ele chega a 101 de overall primeiro jogador vai chegar a 101 de overall aí o melhor do mundo o o Rodrigo aí tem o Vinícius Júnior aí é o o gol aí da final da Champions ele meteu o gol na final da Champions e e mesmo assim aí é não posso dizer levaram o título do Vini Júnior coitado ele tem duplo ímpeto aí e tem também o Jude Bellingham e fez uma ótima temporada talvez aí o único aí que pudesse para mim fazer frente aí ao Vini Júnior era o Jude Bellingham é que ele fez uma temporada fantástica também pegando a 100 de overall então até dia 14 de novembro né duas semanas né duas semanas aí para você tentar o show time aí do é dos melhores do mundo aí né né da da bola de ouro aí é o Gabriel Jesus a promoção de Halloween aí também tem o Championship Clube Evento é o primeiro né então é o do Arsenal é o primeiro e já é nós falamos no cache aí sobre sobre ele aí o funcionamento e futebol Championship é 20 25 do Arsenal é um torneio oficial de futebol claro que ele termina o melhor usuário entre os torcedores do Arsenal do mundo todo continuando a empolgação da temporada desde 24 temos o prazer de anunciar a segunda edição do evento ou a round one a fase classificatória realizada com evento jogo aberto para a participação de todos se passar pelas fases classificatórias será convidado para o Clube Finals e serão realizadas online esse torneio determina o melhor jogador de futebol entre todos os fãs do Arsenal o vencedor do Clube Finals classificatórias para World Finals do e-futebol né é do e-futebol Championship 2025 que serão realizados em julho de 2025 e determinaram o maior da comunidade de futebol é o último campeão foi um japonês né e o do Brasil e do mobile foi um brasileiro aí o rentão é um dispute contra os outros do ar senão de todo mundo a organização de partidas e cálculos realizados em quatro áreas diferentes com base no país região da residência selecionada é isso e se você quiser chegar no round for você precisa enviar os dados do seu passaporte para Konami é você você precisa ter passaporte aí para o round for você tem um site oficial ou se você aperta aqui em um site oficial e ele dito aí na sua plataforma e tem uma forma aí de você também ir para o site e o Arsenal Championship tem aí como você participa então não vou mostrar hoje né mas tá aí tem a tem as várias e como jogar World Online qualifers tal e você aí vai ter a chance aí de jogar o 1 e tal é isso aí ó beleza 1 2 1 2 3 4 ainda não estão liberados OK então vamos aqui tirar aqui o e vamos voltar ao nosso logo então é isso clube event é ele é offline nesse primeiro aí vamos ver aí os que tem aí aí os players of the week a promissão de Halloween então então não não temos aí ainda nada nenhuma novidade vamos lá missões passo de partida não mudou ainda cara até semana que vem e aí aí objetivos é isso que aumentou aqui alguns objetivos no Halloween tem aqui mais objetivos e na loja moedas e futebol ver se tem algum jogador aí veio novo aí para mim essa parece ainda o da Vivida que eu não comprei ainda né e aí e aí no pontos de futebol jogadores nenhum eu achei que ia vir o do Arsenal aí por causa desse esse aí de camisa e esses aqui de e eu eu tenho Olá 15 horas eu perco 9200 ó eu vou ter que comprar esses mais esses itens aí em 15 horas para não perder também aí f e aí o pacotes nos pacotes ainda estão aí os mesmos da semana passada né então vamos lá primeiro eu vou dar um e aí o Gabriel Jesus aí o Gabriel Jesus veio aí ele como ponta direita né o Gabriel Jesus Alô mãe e ele só joga de ponta direita né e não tem as outras posições e ele aí o jogador aí normalzinho 84 deve chegar aí a 97 98 aí de overall beleza dependendo aí do seu técnico então vamos ver aí os eventos primeiro os impressos que a os de empréstimo aí do Miley eu nunca consegui terminar nunca consegui ter ou não aqui não jogadores os emprestados temos o Zico aí essa carta é muito boa eu tenho ela Roberto Carlos o morientes o o Dibu Martins que foi um dos melhores do mundo o mitoma o gerar moreno os tons o batido o vacite o vídeo seu o som o tio menino Palmer o porro tá falando dele ontem o Tarkovski o o Pinocchi e é isso e é isso e vamos lá para os eventos aí a demanda dá para ver aí né o Championship Open foi esse aqui já foi aí tem o corpo eles revezam né uma semana no online outra semana no off e se você fizer 20 250 pontos 20.000 GPS 500 pontos 2 de experiência de 10.000 750 pontos 20.000 GPS 1000 pontos 2 de 10.000 né 1500 pontos 21 GPS 2000 pontos 10 2 de 10.000 experiência 2500 um trem de habilidade e depois a cada 1.000 pontos um prêmio aleatório aí pode ser um desses quatro aí o Spanish Clubs e aí o offline é o que dá o lado do Player of the Week você pode colocar aí 23 jogadores da Liga da série A e B da Liga Espanhola e você ganha mais pontos você conseguir colocar esses todos você ganha 2.156 pontos como o ponto você faz 30.000 GPS com 2.000 pontos você ganha 500 pontos de futebol um 3.000 pontos ganhando o Play of the Week aí tá depois a cada 1.100 GPS Oi e aqui o round one o do Arsenal né aí o que eu já li evento turnê evento a competição vai de 36 do 11 o bônus de jogador aí você só pode receber pontos antes colocar jogadores do time a seguir no seu plano se tiver jogador do Arsenal você ganha ponto mais rápido o 500 pontos aí você ganha o contrato aleatório do Arsenal com mil pontos você você ganha 5.000 e futebol pode é só mil pontos tem que fazer nesse aqui então se você tiver o time todo aí jogar no lenda 2.156 pontos você faz na boa já tem um empate você vai só não faz perdendo e aí no online temos o Spanish Clubs aí você pode jogar 23 jogadores desses times aqui da série A e B da Espanha a desafio 1 vem só a partida o 2 vem só a partida o 3 vem só a partida o prêmio desafio 1 é 50 moedas no segundo é um programa de treinabilidade e no segundo no terceiro na verdade é dois programas de treinabilidade se você não tiver jogadores da liga espanhol você é tem emprestado aí para o seu com seu time escolhido mais uma vez o London London Clubs é e se dá o evento de token né time ideal evento temático jogar com esses times aqui com jogadores do time desses times que são aí de Londres você faz o evento se você não tiver aí você pega emprestado também a condição de conclusão é vencer uma partida nos dois desafios no desafio 1 são dois programas de trem de 10 mil e no segundo aí um token de ímpeto aleatório beleza e aí os eventinhos da semana e agora vamos ver aí e os pecs né os pecs jogadores jogadores especiais aí o World Player of the Year né melhor jogador do ano e 2024 na verdade a temporada é 23 24 né vai até junho isso aí então aí ver tudo aí você tem aí o Rodri é orquestrador ele e guardião né e você colocar mais um ímpeto nele ele joga de volante de MLG é isso aí ó bloqueador xerifão ele é o xerifão né é isso é drible e tal e fenomenal o caramba aí tem o Vini Júnior Vini Júnior aí joga nas duas pontas de centroavante a final da Champions ele jogou com o centroavante ele tem condição de bola né como primeiro ímpeto e aí tem o uva pra fora malícia drible astuto né que é aquele lá que vem e é isso e tem também aí o Jude Bellingham que eu esqueci o nome lá na hora né caraca Jude Bellingham em meia versátil no duelo né o efeito dele ímpeto tá ali no defensivo desarme velocidade de resistência aí você pode colocar um outro ímpeto nele ele tem o chute ascendente né o então você chute de primeira finalizador nato as profundidades então aí bom pra quem gosta de sentar marreta e é o ele joga de MLG e de mate quem for gastar aí né claro aí temos o Rubem Dias zagueirão temos o Federico Valverde ótimo MLG o Harry Kane né esses aí são os coros melhores do mundo né o 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 também que eu o 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 porrada de jogadores, vocês vão ter duas semanas aí pra tentar esses daqui. Aí, European Club Championship, né, que é o da Champions League. Dá pra ver aí já o Rafinha, o Martinelli e o Minamino. Então aí, se vocês querem jogadores do Arsenal, aqui ó, tem o Martinelli aqui, 94. Aí tem o Matheus Nunes, é... brasileiro português aí, do City. Ele já veio uma outra vez, já. Ele tem o ímpeto aí dele em técnica. Aí tem o Miguel Gutierrez. Tem o Edson Zé Grova. Joga do Lille. Joga do Lille. O Rafinha. A GMLN, ele tá jogando mais pela esquerda agora. Instinto, artilheiro. De bola, finalização, aceleração. O Reinders, do Milan. Aí, ó. Boa. Jogador de filtração. É um ótimo passe daí. O Lucas Vazquez, né, que tá jogando de lateral aí. Com a contusão. Ele é lateral já, né, mas... Ele jogava mais na frente. Ele dá a contusão do Carvajal. Ele tem o ímpeto aí em agilidade. Lembrando que não é esse que você ganha com a copinha, né. Morgan Rogers. O Eda. Jogador do Feyenoord. O Minamino. Aí, jogador do Monaco. E o Caller. O goleirão do Liverpool. O Alisson tá machucado. Aí, tem o Spray of the Week, né, que é o dado final de semana aí. E aí, dá pra ver aí o Robert Lewandowski. E matou a pau aí contra o Real. O Hakimi. E o Arco Tugoglu. Então, tem o Hakimi. Lateral aí do PSG. Deve chegar a 98. 89, sei lá. Aí, tem o Lewandowski. Deve chegar a 102 aí de overall. 80 de velocidade. Olha lá, tá. Finalização 90. O... É, o ímpeto dele é no chute. Controle de bola. Finalização, força no chute. Contrato físico. Ele joga aí de... É, mate. De mate, SA e centroavante. O Hakimi aí joga nas duas laterais de ML e D. O de Ketteler. Né. O... Da Atalanta. O Pedro Neto aí. Do Chelsea. O... Geri. Jogador aí do Crystal Palace. O Ricardo Pepe. Né. O americano aí do PSV. O Gabriel Sara. O Gabriel Sara tá no... Jogando no... No Galatasaray, né. O Gabriel Sara aí que foi... Começou no São Paulo. É grande o Gabriel Sara. Ótimo jogador, cara. Aí meio é versátil. O... Arthur... Arthur Coglu. Do Benfica. O mate aí. Ele... Não tem chinto artilheiro, né. Além de defensivo. Controle de bola. Começou a aceleração. Ele joga na ponta também. Um cara rápido aí. Joga de SA. E de mate. O Danfers. Lateral aí da Inter de Milão. Rápido. Feita a porra. Aí o Rui Silva. O goleirão aí do Sevilha. Sevilha não. Betis. Upe. Betis. E o... Yudis. É a da Juventus aí. Jogador turco. Dezenove anos. Joga aí em várias posições também no ataque. Beleza. E é isso. São só esses. O restante aí já estava. Aí semana que vem muda esses daqui, né. Então aí vocês vão ter duas semanas aí pra pegar os melhores do mundo. Vamos ver quem está A e B essa semana. Vou ver o A e B, né. O Salah, o Hercane, o Rubem Dias, o Grice, o Van Dijk, o Messi, o Saka, o Kimi Tibernardo Silva, Laura Sané, Marquinhos, o Oblak, o Leva, o Mar de Chavir, o Nico Williams, o Musiala, o Pedri, o Kimi Indiay, o Foden, o Dembélé, o Akanji, o Donnarumma, o Merino. O Merino, o Merino, o Ferro Fernandes, o Dibala, o Ederson, o Luka, o Modric, isso. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Sabadão aí tem super sketch pra você. Não deixe aí de curtir nossa página no Twitter. Siga no Insta. E é isso. Até a próxima. Abraço. 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 Obrigado.